fala pessoal do youtube tudo bem com vocês bem vindos a mais um vídeo do canal pessoal hoje eu vou ensinar vocês aqui é como fazer a configuração da sua google assistente se ela não está funcionando tá eu vou fazer o passo a passo aqui com vocês desde o início então pessoal é muito simples é eu vou apertar aqui o botão aqui ó no controle remoto para poder mostrar pra vocês que não está funcionando então apertar aqui ó ó ele pede como meu controle remoto está despareado ele pede para primeiro fazer o pareamento então pessoal vai ensinar vocês aqui como fazer o pareamento o que acontece o pareamento ele é necessário porque aqui ó no seu controle remoto possui esse microfone aqui que é quando você apertar o botão você poder falar por aqui para ele poder comunicar com a sua tv da tcl então pessoal é muito simples nós vamos fazer aqui então agora você vai apertar o botão central aqui que é o botão ok e o botão de retorno com a flechinha do lado esquerdo os dois pessoal ao mesmo tempo e você tem que apertar e segurar os botões então vamos fazer aqui ó beleza pessoal apareceu o êxito você pode tirar e não precisar mais apertar os botões então você apertou o botão apareceu o êxito mantém pressionado até aparecer o êxito e beleza agora pessoal nós vamos entrar nas configurações para ver se deu certo ou não o pareamento tá então nós vamos ir aqui na engrenagem em configurações você clica nele aqui aí aqui pessoal você vai vir aqui até controle remoto e acessórios clica novamente e aqui pessoal como vocês podem ver já está conectado aqui o nosso controle remoto bom então beleza pessoal aqui já está feito agora pessoal nós vamos fazer a configuração do google assistente então você entra em configurações você vem aqui até em preferências do dispositivo e aqui pessoal você vai vir até google assistente clica novamente como vocês podem ver aqui está desativado nós vamos ativar e aí aqui pessoal ele pede para se você tiver logado na sua conta google você pode fazer por aqui como eu não estou logado eu vou usar o assistente sem fazer o login então você vem para baixo e aí aqui pessoal se você quiser que todos esses aplicativos sejam pesquisáveis no google assistente você vem permitir e beleza pessoal aí você não sai dessa tela você vai vir aqui até em apps pesquisáveis clica nele aqui e aqui pessoal se o teu tiver desativado algum desses aqui você ativa deixa todos ativados que daí se você quiser pesquisar por um aplicativo da tv você consegue pesquisar por aqui é normalmente estando ativado aqui a opção aí você volta aí que se esse filtro safe share que também estiver desativado você ativa e essa opção aqui também e aqui é a licença do código aberto que não precisa configurar nada aí beleza pessoal você volta porém agora nós vamos ter que desligar a tv para ela poder surtir as configurações então você vai vir no seu controle remoto e vai apertar aqui o botão power e segurar tá e aí vai aparecer essa tela aqui pessoal você vem aqui em ok e ela vai desligar completamente desligou pessoal nós vamos desligar novamente agora e não precisa desligar a tomada tá pessoal é só fazer esse procedimento que eu mostrei aqui agora e beleza pessoal a tv agora já está ligada nós vamos fazer agora um teste aqui eu vou apertar aqui o botão para poder fazer uma pesquisa abrir o youtube o pessoal funcionando agora o comando de voz perfeitamente beleza pessoal o vídeo era esse então espero que vocês tenham gostado não se esqueçam de se inscrever no canal ativar o sininho e deixar o seu like valeu até o próximo vídeo